Opa, então vamos lá, está começando mais um vlog, nova semana, novos desafios, novos e velhos desafios e temos que ter força, na verdade, dentro do umbigo. Gente, não está fácil para ninguém, essa semana aí vai ser louca. Vou fazer uma caminhada, já larguei os bastidores do que que rolou. E vamos lá, a gente precisa. Já corri, banho tomado. Bom, acabei de gravar um react, mas um react um pouco diferente, foi para Asmurs, errei o nome dele, falei Asmurs, 10 mil vezes, mas é Asmurs. E eles estão fazendo aí umas campanhas de arrecadação de comida e agasalho e produtos de limpeza. Então, eu explanei uma live de 15 minutos e já deixei programada aí o melhor público para a galera comentar e compartilhar, entender a proposta. Não tive que editar depois. Claro que a live fica com um tempo diferente, mas diferente que se fosse gravado e editado, mas é melhor assim. É mais responsa, mas é melhor assim. Editar é sofrido, velho. Então é isso. Madruga, comi alguma coisa, estava congelado na comidinha ali. Botei para dentro e vou me tapar porque deve estar uns 10 graus. Frio, frio, frio. Quase tudo pronto ali no fundo. Vou receber o pessoal agora. Está marmando os negócios aqui. Momento, o Gordinho está colocando no Face dele para pegar a chave streaming para fazer a transmissão por lá. Já está vindo a noite. Estamos aí com quase tudo organizado. Ficar ruts. Estamos aí nos bastidores. Muito bom. Daqui a pouco vamos começar o live. Temos os bastidores. Gordinho cantor e o Stine Rivers. Está tudo pronto. Agora a gente vai fazer o YouTube Bando Super V. Eu vou começar. Vou fazer um som com vocês. Vou chamar o Gordinho cantor para dar a palhinha e fazer a chamada final. Vai dar entre 10 e 15 minutos. Vocês vão estar participando, pode ser, claro. Vocês vão estar cuidando da extensão que tu trouxe. Pode deixar. E a gente vai estar nessa vibe aí. A gente vai estar para o YouTube e para o Facebook simultaneamente. Os dois são arroba o Bando do Sul TV? Depois a próxima live vai ser no Gordinho cantor. Daí dá a lenda. Os dois arroba as Bando do Sul TV, gurizada. Arroba as Bando do Sul TV. Vem para cá. Tchau. Meu Deus do céu. Só um pedacinho, galera, dessa música aí, então. O que está rolando ali, cara? Estão falando aqui na galera. Alisson Pacheco falando. O grande Abaixo com o Edson. O Arda Silva. Filho do Sobotro lá. Um beijo para vocês. No coração de vocês. Mais uma vez. Acabou que o cara da técnica vai colocá-la. O grande Rafael Werner está aqui, ó. Hã? Manda um abraço, hein? Manda um abraço, hein? Tchago Werner. Tchago Werner. Ele errou meu nome na live ao vivo, rapaziada. Quem sabe faz ao vivo, parceiro. Ele esqueceu que aqui não é totalmente profissional. Tem que ter uma zoeirinha. Cara, tu está gostando dessa live ao vivo? Muito massa, muito massa. Legal. A galera que está acompanhando aí, Facebook. Muito obrigado a todos vocês aí, todos os envolvidos. Tu está curtindo? Muito obrigado. Cara, a galera acha que está curtindo. Trocou, trocou, trocou. A imagem disso aí. Aí, imunizador RP do meu amigo Alegretti. A solução em pragas urbanas é com eles. Um minuto. Segue no Facebook, no Instagram, lá, Bicho Comilão. E vamos ver se dá tempo de fazer a saideira, velho. Saideira, vai, vai, vai. Rapidinho aqui, ó. Tchá acabado. Amanhecer. Porque tu é gostoso, né, meu? E aí, curtiu? Ah, tamo junto. Valeu! 100%. Ó. Deu 900 comentários, cara. Galera foi embora, fiquei aqui. Estou aqui com o Matheus, fazendo um som, ouvindo a live, como é que ficou. Teve algumas falhas, teve alguns acertos. A gente vai aprendendo. Essa foi a primeira. Com um power trio junto. Com mesa e tudo mais. A próxima é pra ser melhor. Então fica aí ligado nos conteúdos que está rolando aí. Vamos aqui fazer uma live com o Kekê, Karaoke, no Bandos do Sul TV. Fazer um voalzinho lá na beira da praia, perto ali do Bia. Com a porra do Armandinho ainda, desgraçado, né? Por que desgraçado, né? Da platã porra. Não, é uma forma de dar ênfase, né? Festa é sua, hoje a festa é nossa. Fede quem quer ver. Manda Azul Sul TV. Quem vier. Menor não estou. Na noite de outro dia já, estou aqui estudando octagno. Quem disse que eu dormi, fiquei organizando blá 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 blá, editando, fazendo corte, blá 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 blá. E o dia veio, oito e meia da manhã já. Tá bom, parou. Deu. Vai ficar bem louca. Acho que a pior parte de tu ficar de virada, é tu saber que não vai conseguir sustentar. Antes, se eu conseguisse sustentar, ficava meio-dia, de tarde, ia pra noite e regulava o sono. Agora chega meio-dia, cara, me dá uma caída. Ainda mais se eu almoço bem, assim. Tô com as costas rasgadas, irmão, atrás. E o mercadinho tá fechado, tem que ir pra minha tela aí embaixo. No outro mercado, tudo tá, né? Pior que é um rasgo considerável, cara. Eu tô sentindo o vento aqui atrás. Mas não é na bunda, é um pouco mais abaixo da perna. Puta que pariu. Pô, anota aí ainda, eu vou fazer um clipe valorizando os grafites da minha rua. Esses aqui, ó. Mais um dia indo embora. Os dias tão muito iguais, cara. O trabalho tá escasso pra caramba. Né, preto? Vamos seguindo? Preta, linda. Eu não gosto de carinho. Sexta-feira. Dizer tchau pra galera, editar, lançar um videozinho na sexta-feira. Vamos gravar o final de semana inteiro. O que a gente faz? Não sei. Então tá, me animei, sexta-feira. Já tô meio, sabe? Vou fazer uma live. Vamos entrar, tocar um som, vamos brincar, conversar. E se vão polega... Polegares, polegares, onde estão? Aqui estão. Eles se saudam, eles se saudam e se vão. Tamo pra entrar na live, mais uns 10 minutinhos. Tô aquecendo a voz. Ei, ei, ei. Deixa no copo d'água do ladinho ali também, que é importante. Porque o cara fala que nem a hiena. Ah, uuuh. Ami... Ah, uuuh. Já sei beijar de... É, não é mole, rapaz? Acho que eu tô meio que um gripe, hein? E aí? Paramos de loucura. Tamo aqui nos bastidores. Esse bastidor sempre sai aí no YouTube. Bandas do Sul TV. Pode querer, galera do YouTube. Esse aí só foi uma provinha da live do TW. Eu vou continuar um pouco mais aqui no Facebook, pra não ficar tão rasteiro. Mas no YouTube eu já vou encerrando. Te pedindo. Deixa teu like, tua inscrição. Teu comentário é muito importante nesse canal. Tem mais de 290 vlogs, reacts e outros vídeos tão doidos quanto esse aqui, que eu tô botando a cara. E vocês também, domingo ou segunda-feira, já vão ter acesso a esses bastidores que estão rolando aqui. Bastidor diário. Loucuragem. Tem um Desafio 100 Dias também aí. Uma playlist só com vídeo eu. Eu e as pessoas que vão cruzando o caminho. Ou estão no caminho. Tá tudo lá. Na playlist do Bandas do Sul TV. Se inscreve no canal, o link tá aqui em cima pra quem tá no Facebook. Beleza? Eu vou encerrar a live no YouTube. De cara hoje ninguém tá bebendo. Tô me entrando em mais uma live hoje é sábado. Fiz um zap pelas lives do Facebook e do Instagram. Achei muito fraquinho. Tinha algumas legal, outras nem tanto. Mas em geral achei muito fraquinho o público, cara. O zap de gente bacana tava em 8 mil. Bacana que eu digo famosona. E os outros que às vezes fazem 100, 200, 500. Tavam em 20, 30. A galera tá meio desconectada mesmo. Então eu também fiz a live de hoje. Eu lancei pra humanidade e deixo estar. Amanhã é Páscoa. Vamos internalizar um pouco. Amanhã vai ter a finaleira desse vlog. Do que aconteceu. Hoje é sábado. Fiquei em casa mesmo. É quarentena ou não é? Beleza. Fiquei em casa. Poderia ter saído. Mas fiquei. Fiquei. Fiquei aqui. Fiquei em casa.